Da pra matar o cara do meu campão de lá também, mano. NOSSA SENHORA! Que bala, velho. Tá, eu caio aonde aqui? A mesma coisa, né, Tech? Ah, eu acho que pode deixar o Tech nas casas do AXT lá, o bicho que gosta mais do loot, mano. É, de acordo, hein, Tech. Mas se quiser eu posso ir, sem problemas. Ah, não, tô de boa, obrigado. Tá bom. E aí Mas eu não vejo ninguém lá para as pedras. Será que não é bom escaltar aquelas casas que estão lá no... em cima, no meio da ceia? Aqui, né? Boa, boa. Vai, vai, Pedro. Tô indo lá, tô indo lá. A cara lá que eu já tô indo, Tech. O que é? Ah, cara, eu tô achando talvez de 5 ou 2, tá, velho? A gente vai parar nas pedras ali e vai virar. No 2 ADA? Nossa, bom demais. Então dá pra jogar por aqui também, já, viu? É, aí pra esquerda, é, então. Aí pra esquerda pode ter, velho. É, vai ter no... vai ter no bagulho ali, velho. Vai que então para aqui, velho. Vai que é um carinhão, gente. Vou tentar pegar uma aí. É, já pega aí e pula da onde. Vão continuar com essa caos, se quiser. Sim, sim, eu já tô indo pegar aí e pula as pedras, guys. Eu vou subir nesse monte. A gente já tá bem. Oh, não tô vendo o carro. Não tô vendo o carro no 2. Falou, não tem ninguém. Não tem ninguém. Quer colar lá? Não, não, não. Sim, sim, sim. No máximo vai ter uma moto dentro da casa, tá ligado? Mais do lado... Relaxa, relaxa, gente. A gente para no skip. Cara, eu escutei tiro, eu acho. Eu acho que eu escutei tiro nela. É, eu acho que foi mais longe. Acho que foi mais longe. Tem, 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 tem. Falei que escutei. Para nas pedras. Parei, parei, parei. Tive que parar na pedra. Tão fazendo HE. No skip tem, tá. No skip tem, bebê. Tô mirado no skip. Ele tá do lado de fora. Tem uma no skip já dura. Se a gente matar o cara no skip, a gente ganha 3. Beleza, espera, já vou tentar matar o cara do skip. Entrou no skip, tá? Ele entrou, ele entrou, guys. O do skip tá dentro lá ainda. Pode dar essa 3x aqui, velho. Dei uma no skip. Ficou ele pulando. Mano, se não foi capa. Se fosse capa ele tava fudido. Dei capa. Dei uma muito dura no magrão de CLR. Cara, vou tentar fazer um HE random aqui, velho. Dale, dale. Na pedra? Sim. Derrubei 2, derrubei 2. Vamos, 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 vamos. Agora é hora, agora é hora. Calma. E foi aonde, Tech? Pra eu saber. No negativo, negativo. O outro tá dentro da casa, já vi. O outro tá dentro da casa. E é o do skip. Tem que comer a casa, tá? É o tamanho de cima aqui, velho. Tô tamanho de cima aqui, guys. Tô comendo. Da casa tá saindo. O do skip vai me atirar. Eu preciso de cover. Não tem visão. Vai, vai, vai. Ele tá dentro? Tá dentro, tá dentro do skip. Pô, derrubei 2. A gente tinha que comer em insta, guys. Tem cara a costa aqui, velho. Fodeu, velho. Foda que eu não tinha carro aqui. Sai do skip, sai do skip. Finaliza, finaliza. Tem 2, tem 2 caídos no negativo ainda, mano. Ali, na smoke. É, caiu lá de baixo, velho. Eu tô trancado numa árvore aqui, mano. Os caras tão me puxando aqui. Vocês não conseguem me ajudar, né? Acho que não. Tá bem ruim. Fiz uma, fiz uma. Vou fazer mais uma pra gente sair pra... Tá na pedra ali, bebê. Tá mirando você na pedra. Tem que passar embaixo da ele. Quero fazer mais uma caia. Boa, bebê. Tá, dei uns tirinhos nos caras da pedra, bebê. Nessas pedras da minha direita aqui? É. Dos caras que estavam te atirando. Eles tão tentando. Caiu dois lá, tenta roubar kill. Menci. Caralho aí, cadê? Cadê a cara? Cadê a cara? Ah, velho, que mira-porca essa 3X, mano. back. Pô, deixei de matar muito o cara por causa dessa merda, velho. Bora rotar aí, Grisada Bateu Bateu na casa que vocês gostam, velho As casas do igual tem Cara, esses caras atirando é tudo burro, velho A gente vai pegar a posição dos caras A gente procurou tanto que o bagulho já bateu Tem que ganhar o jogo mesmo Chegou uma moto na porta da esquerda agora Nesse aqui, marcado Tem moto do meu lado aqui Tá indo pra aí a moto se pá Tá indo pra aí Passar pra vocês Passou, passou Tô pra praia aqui Capote do Harry vai carachar ali embaixo, velho Os caras lá de cima morreram de 55? Não, não Não, tão saindo, 40 Tomou uma Tomou capo é o de trás Certeza Um tiro no de trás Deitou atrás da pedra ali que vai comer o gás Tem um atras da pedra que tá comendo gás agora Tá saindo Ó, tem no segundo andar daquela casa ali ainda Lá no 320 Lá no 320 320 lá velho no morro Derrubei um na direita Matei os dois, acabou Ah não roubaram minha kill Roubaram tua kill sim Que merda velho Vocês preferem dar um engage por cima e limpar a casa ali Por baixo aqui e limpar tudo ali Ou dar um engage por cima Depende, não A gente pode qualquer coisa dar a volta pra direita E jogar no negativo aqui bebê ainda Sim Dava pra dar um three party Dava pra dar um three party comigo aqui por baixo Tentar pegar umas kill ali, velho Eu vou Tô indo Não, mas os caras Mas acho que os caras morreram tudo já dali bebê Não, mas fica dois aí não Os caras tão tirando pra caralho aqui, mano Fica dois, certeza? Ah, tô indo, tô indo Fica dois, fica dois Tá, tá No negativo da rua, cê disse? Tô tomando a casa Tô meio da casa Fica boa Tá todo Tá safe, né? Tô, tô Tá atirando um bb agora Não tem medo Cara esse cara aí deve tá solo esse filha da p***** velho Não, tá solo não, tá solo não Tô indo pegar o negativo aqui da direita, bebê Eu também Pode ser duro aqui, cuidado Tô safe, esse cara tá do 320 vai ter que sair Pra te dar um 10 Acho que a gente joga por aqui hein, onde eu e o bebê tamo Sim sim sim, ficamos por aqui, ficamos por aqui Não não, eles sim podem ficar, eles são de lado Vamos jogar dois dois então, a gente vai jogar dois dois Beleza, vou repor bala aqui bebê Já vamos recuando aqui Tem que ganhar essa partida aí galera Não pegou quase nada de kill Não pegou alguma coisa hein Ali bebê, correndo Tomou uma, desceu e não morreu, NW Estão comendo a casa Entendendo a Skipping Ah é o Dark, é o Dark BK Esses cara da mansão eu não vejo, tá ligado? Fobemos a kill Nice, jogou a kill do cara Vou tentar fazer uma HE aqui Tão fazendo lajai, não ta pegando O cara ta dando skip lá Mataram Não tem ninguém no hare na direita agora? Talvez A gente é o único time A gente é o único time que tá com quatro vivos Só não dá chance pro erro Bele, bele, boa O jogo já é nosso Ele subiu na casa, subiu na casa Que casa, ah tu tava falando pra eles lá Boa, vocês tão bem Eu tenho que matar esses caras aqui de cima agora Beleza, vamos cuidar da esquerda Vamos cuidar da esquerda agora sim Cuidado bebê Aqui eu tô negativado Ele tá no telhado Ele tá no telhado bebê Não tem ninguém nessa casa da esquerda Eu tomei, eu tomei da esquerda Eles tão na mansão tudo né Eu acho que é cara Cara, eu acho que é a W Magna, doeu demais Meu colete tá meando Eu já vou rodar um com o brigo aqui, já roda aí também, set A gente vai ter que matar esses caras aí Já vi um na janelinha de baixo Lá de esquerdo, Tec Bele To mirado nele Problema é vir em costa nossa, baby Tem um no skip, 240 Na árvore da direita do skip Bele Não, ali, onde eu marquei Sim, sim, to ligado E um no primeiro andar do casarão É, skip aqui Oh, tem que cuidar o cara tentando fazer a play em nós Do que da casa e garagem também Que ele tá solo e ele sabe que é assim Sim, bebê, to ligado Tem H&E? Tenho Tá passando pra segunda árvore da direita do skip Tomou muita Não dá, não dá pra chegar lá Eles tão preso, eles tão preso lá Tá tudo lá na árvore Nice, agora dá Saiu Tô 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 Matei o Balcã Balcã derruba um cara ali na smoke Joga junto, joga junto Tem um caído na esquerda, Bi Não, cê é onde? Tá na smoke, tá na smoke caído, tem HE? Aqui? Não, não tem Peguei 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 minha kill, boa É vocês contra o único cara da casa Sim Ou o Pandae, achei contra o Pandae É contra o Pandae, é contra o Pandae Tá em cima da casa, telhado da casa Tô abrindo pra esquerda Telhado da capa Tomou capa, boa Primeiro tiro, tirei o capa dele Aí, segurizada, boa É, agora é só pontuar decentemente nessa aí Fiquei de olho em se tem cara, mano Sim, gurizada E a verdade é... É... Tô vendo uma maldade, viu Cara, já vira todo mundo da senda, véi Tem... Bora, bora, coca Tem um, dois, três Pode ser só Martim ainda Mas eu acho que é maldade, eu acho que é maldade É Um deles foi pra esquerda e tem... Um indo pra direita e tem dois caindo Eles guivaram, eles guivaram Guivaram, guivaram, guivaram Guivaram, guivaram Eu tô indo pro meu camponde Quase a certeza que guivaram Eu tô indo pro meu camponde aqui, véi Guivaram, guivaram Tão indo lá pra São Martim, eu acho Eu vou ter que guivar o meu camponde aqui, guys Demorou Tem um cara ali que acabou chegando... Na esquerda, sim Eu vi ele indo pra esquerda Cara, caiu um lá no espectral, viu, velho Caiu, caiu E os outros dois são lá Pra ser que não for muito, muito ruim A gente vai comer ele lá, véi Porra, eu queria ter uma arma pra matar os cara no paraquedas, véi Dá pra matar o cara do meu camponde lá atrás Nossa Senhora De Red Dot, de Red Dot Eu preciso de uma mira longa pra finalizar Que bala, véi Não, não tem nenhuma mira Ah, ele tá lá rastejando ainda Finalizei o outro O outro tá correndo Tomou uma Vou tomar uma de M24, de 2x ainda Nossa, que bala que eu dei de Red Dot no maluco, véi É, eu também Eu também, eu também Tenho um kit só Passa rasgado na rua, né? Ah, se a gente conseguir chegar, tipo, por aqui já é muito bom, tá ligado? Com 3 ali, ó Ali tem um borrão lá, a gente vai jogando, tá ligado? Você não quer dar a volta toda e jogar tipo lá pro 2? Exatamente A moto aqui, a moto aqui, ó Pega aí, pô Pega aí, pô Pega aí vocês Esquerda, esquerda Não é aí não, Tec Aqui, ó Aqui, ó Aqui eu tô safe Ah, tô não, tô não, tô não Tá safe, beleza Não, tô não, tem nego na ponte ali Tem reto, velho Tem reto aí que me atirou, velho Tem cara no 200 Tem cara no amarelo aí, ó Nossa, eles tomaram muito tiro, véi Gurizada, tem cara no 195 ali, próxima montanha, tá? Tá, é lá que a gente tem tiro, é lá que a gente tem tiro Cara, será que a gente liguei nesse galpão de vez em nossas costas? Atrás do galpão, é esse mesmo Quase tirei um copo Só 12 caras vivos Eu tô vazando Vai ter tanta gente Tô vendo no morro da sua frente Derrubei um aí na sua frente Relaxa, eu vou matar, vou matar Tá no negativo ali, ó Marcado Boa, boa, Tec É nóis contra os caras da casa, eu acho Cara, dá pra jogar na negativa da árvore seca aqui Aham, eu já tô nela Vocês estão tretando aqui, hein, O7 É, eu ia falar isso É, não, não, não É dois times, é dois times Eu vou pegar as motos então, Tec Depois a gente pode pegar a frente deles de motos, tá? Beleza, eu acho, Osney Que é um time na esquerda Na sua frente E o time da casa É, é isso mesmo É, é isso mesmo É isso, né? É na minha marcação, exatamente, tá? Lá no... Quatro, em cima do morro, eu acho Não é? Matei, matei Eu não enrigo Agora é três... Janela esquerda, ele Janela esquerda Nossa senhora, perdi o colete Janela Dá pra chegar aqui comigo também se quiser, Tec Aqui a gente tem muito mapa Sim, sim Não consigo descer, velho, ainda Descer eu vou tomar deles Tem um do lado de fora no caminhão Tem um do lado de fora no caminhão Tem um do lado de fora no caminhão e um dentro que vai ressar Essa é a call, essa é a call Caí dentro Do caminhão ouvi Tá no trator azul Tratorzinho azul Tomou De lado Tomou mais uma Já tô no skip deles aqui Tá no trator azul Tendo Dentro da primeira... Primeira porta da direita Fiz HE lá Caralho, cê é de sinais Nessa porta aqui, Tec? Aham, tinha um aí Tinha um aí Tão cravado essa porta Tão cravado essa porta Peguei Só falta o dente que eu derrubei Só falta o Rava Tomou muita, tomou muita Ele tá sem capa já Eu tirei o capa dele Boa Boa Duas kills Vou jantar velho Chega, eu comei a janta aqui também Gurizada, obrigado aí pra todo mundo que tá acompanhando Quase 3k de views aí, que Deus abençoe vocês